Olha, a Polícia Civil aqui da cidade tem mais essa investigação já iniciada, portanto. A identificação do corpo que foi encontrado na tarde de ontem na cidade de Alto Alegre do Maranhão é do senhor João Almeida. Ele estava desaparecido há mais de 24 horas, de acordo com informações da família, que procurou a imprensa local ali do município de Alto Alegre, pedindo ajuda para divulgar a respeito do paradeiro de senhor João Almeida, já um idoso que até o momento não teve a sua idade revelada. E foi por Pulares, na tarde de ontem, passeando ali por esse açude, que é conhecido como Banho da Jeromênia, no bairro Jeromênia, na cidade de Alto Alegre, que eles puderam avistar algo de estranho ali dentro das águas. E era exatamente o corpo de uma pessoa. Ao retirar, algumas pessoas que conheciam e estavam cientes da situação do desaparecimento do senhor João Almeida, de logo reconhecer o corpo e informaram a família que, posteriormente, avisou as autoridades do município a respeito do achado do corpo do senhor João Almeida, que já estava desaparecido há alguns dias ali na cidade de Alto Alegre do Maranhão. A Polícia Civil já iniciou esse inquérito policial para concluir e dar uma resposta a respeito desta situação. Lembrando que este mesmo local já foi palco de diversas outras situações, corpos que são encontrados. Certa vez, um homem caiu com um veículo dentro deste mesmo açude. Então, além de ser uma área isolada e, ao mesmo tempo, de grande movimentação, de uma hora ou outra, lá em Alto Alegre, esse tipo de situação que envolve uma investigação da polícia, acontece por ali, nessa localidade. Então, estamos acompanhando, já estamos na guarda do delegado Miguel Ângelo, que poderá falar para a gente o que se tem a respeito desta situação e a gente volta aí com mais informações direto do nosso plantão policial.